Em Piripiri, o crime foi mapeado. Baseado nos registros de roubos no município, um mapa foi criado pela Polícia Civil a fim de elaboração de estratégias de policiamento pela PM, levando em consideração os pontos com maior incidência. Segundo dados estatísticos da Polícia, este local é um dos principais pontos de ocorrência de assaltos. Do dia 15 de novembro ao dia 5 de dezembro, ou seja, um intervalo de 20 dias, foram 28 assaltos na cidade. Para combater este número alarmante, a Polícia Militar prendeu em 7 dias 14 homens acusados de prática de roubo. Estamos trabalhando de forma científica, tabulando alguns dados estatísticos que tanto nós, através do 12º Batalhão, estamos reunindo, bem como uns números que foram também tabulados pelo delegado Ricardo, delegado aqui do 2º Distrito Policial de Piripiri, em que nós tivemos cerca de 28 assaltos, dentre celulares, joias, dinheiro, dentre outras coisas. De tal maneira que vendo que os principais bairros onde ocorreram esses assaltos foram o centro, caixa d'água, peteca, bairro de estação. De tal maneira que conseguimos, a partir de então, planejar algumas operações justamente nesses horários de 19 até as 23 horas, onde estabelecemos inclusive o motopatrulhamento desses locais, de tal forma que desde o dia 5, desde o dia 5 do 12, não tivemos mais nenhum tipo de arrombamento, nenhum tipo de assalto aqui em nossa cidade. Nos últimos dias, a população tem sentido uma melhora na segurança. O número de assaltos caiu após a prisão de vários suspeitos.